Morro do fogo, quem te viu, quem te vê. Era para nesse dia estar repleta de romeiros, para ser uma festa de alegria, de fogos, de muita sanfona, pandeiro. Era para estar em um sobe e desce, um desce e sobe tremendo. Era para a celebração ter acontecido no largo, ao lado da igreja, para uma multidão. Era para beber muita pinga e comer ovo, como diz a música de Lando Ramos. Era para ser o ano dos políticos e as suas afiadas políticas. Era para ser um ano que entraria para a história. E foi, de fato entrou para a história. Este ano sempre será lembrado por muitos e por muitos e muitos anos do futuro que ainda se desenha. Mas Deus com a sua infinita inteligência sabe o que faz. Que Nossa Senhora do Carmo abra seus braços e proteja todos os seus romeiros e o mundo inteiro dessa terrível pandemia. Com fé e com coração jubiloso por dias melhores, aguardaremos o próximo ano, que com certeza também será memorável, porém cheio de alegria. Viva a Romaria do Morro do Fogo! A Música A Música A Música A Música A Música A CIDADE NO BRASIL Olha que uma foto!